O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, como surgiu a dúvida de como a gente faz o Color Picker aqui no ZBrush C Se a gente pintar com alguma cor aqui C Clico nessa cor aqui e trago Já tinha mostrado isso no vídeo anterior Como que se faz a mesma coisa no Substance Painter Eu até achei engraçado porque eu dei pick color em Substance Painter E apareceu um monte de gente aí questionando algumas coisas O Substance Painter tem uma maneira um pouco diferente do ZBrush para fazer a pintura A primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui É com qual material que nós estamos trabalhando Estamos trabalhando com o material skin Então eu tenho que vir aqui e gerar um novo layer Esse layer aqui gera uma... Opa! Ele gera uma... Eu estou com o meu pick color já Ele já criou uma color base aqui Vamos ver Isso aqui seria o normal Pintei com branco aqui Como é que eu faço para pegar? Bom, eu tenho que digitar P O P, vejam, apenas uma vez você digita o P E esse simbolinho aparece aqui para você clicar onde você quiser Vejam que ele está dando uma espécie de degradê aqui Que tem a ver com... Com o mapa de... Ou mapa... Esqueci o nome do mapa O mapa de cavity aqui De eye aqui Enfim, o que eu faço? Se eu apagar aqui o meu... Vamos ver... O fio layer O que eu estou fazendo é pintando Ok? O meu layer básico Eu estou fazendo um layer de pintura sobre o meu layer básico Ok? E isso significa Trabalhar um pouquinho essa... Então eu posso vir aqui, por exemplo Vejam como Vamos aumentar Control Control aqui Aumentar E Se eu quiser aqui vir Opa, estou no layer E dar uma clareadinha Ok? Vamos clareando um pouquinho para vocês verem Vou deixar mais claro para vocês verem Ok? Isso aqui é um recurso que se usa muito Ok? Muito bem Acho que... Está meio mal feito Como vocês já viram Eu só queria fazer essa demonstração Queria mostrar Como é que faz um picolor No Substance Painter também Ok? Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo